Marvel Aventuras de Super-Heróis Oi, você quer tentar andar de skate? Ah, não sei não. Eu nunca andei de skate antes. Não, eu não vou ser bonita. Homem-Aranha! Olha, pode precisar de treino, mas pode ser muito divertido. E você não vai saber se não experimentar, como na primeira vez que eu usei a armadura do Aranha de Ferro que o Homem de Ferro fez pra mim. Oi, Homem de Ferro! Obrigado por chegar aqui tão rápido, Aranha. Você disse que precisava de ajuda com alguma coisa fora desse mundo. Eu tô super animado pra descobrir o que é. Só uma estação espacial internacional que tô construindo. A gente tem que finalizá-la pros astronautas poderem usá-la. Uau! A gente vai andar de foguete? Bom, eu consigo subir lá na minha armadura de ferro e você também. Tcharam! O seu traje de Aranha de Ferro. E eu? Voando pro espaço sideral com ela? Ah, quer dizer... Olha, isso é muito, muito legal. E muito obrigado mesmo por pensar em mim. Eu... Eu sou bom lançando as teias e balançando nelas, mas eu tenho medo de voar até o espaço sideral numa armadura. Ah, que isso, Aranha? Experimenta uma coisa nova. Se eu não experimentasse coisas novas, nunca teria conseguido criar essas invenções que eu criei. Incluindo o meu traje de Homem-Aranha. Aposto que teve que experimentar coisas novas pra aprender a escalar paredes e balançar nas teias, não é? É, quer dizer... Eu acho que é verdade. Eu vou dar uma chance. Eu voava muito mal no começo. Eu costumava cair o tempo todo. Mas com o treino, eu vejo você sendo a melhor aranha voadora que existe. Oi! A prática leva à perfeição. E eu gostei desse papo de aranha voadora aí. Esse é o caminho. Como é que se controla essa coisa? Começa com seus braços bem esticados. Cuidado, Cotinho! Inclina a cabeça pra cima. Uhul! Eu acho que eu aprendi! Então vamos finalizar a estação espacial pra gente poder levar os astronautas pra lá. Eu queria ter essa armadura quando eu ajudei a Capitã Marvel com aquele foguete. Isso é divertido! Sabia que ia gostar se experimentasse. Peraí, esse não seria o alarme de diversão em excesso, não, né? Um asteroide tá vindo pra cá e pode destruir a estação. É grande demais pra atirar e rápido demais pra frear. Talvez essa seja a resposta. A gente pode usar a velocidade dele para transformá-lo num asteroide trenó. Um astro trenó. Um astro trenó? Mas eu nunca andei num asteroide antes. Chegou a sua vez de experimentar uma coisa nova. Vamos! Vou usar as pernas da aranha de ferro e você usa seus propulsores de repulsão. No três! Um, dois, três! Estamos conseguindo! Estamos direcionando um asteroide! Uhul! Experimentar coisas novas valeu apenas de novo. Obrigado pela ajuda, aranha. Obrigado você pelo meu novo traje de aranha de ferro e por me lembrar que é bom experimentar coisas novas. Você vai se sair bem. É só lembrar que o equilíbrio é a chave. Olha! Eu tô conseguindo! Muito bom! E você não saberia disso se não tivesse experimentado uma coisa nova como eu e o meu traje de aranha de ferro. Aranha e indo embora!